Show de cozinhas agora, olha, você quer saber de preço? Olha aí, cozinha toda, esquina e latina, 16 peças, 7 vezes sem juros, de R$ 233,00. Não, 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 não. Esse preço com R$ 14,99 vai ficar mais baixo aí, cara. Fica mais baixo, R$ 14,99 a menos em cima desse preço. Por quê? O Léo não conseguiu manter os 15%, que pena, né? Mas olha só o que ele conseguiu pra você, R$ 14,99. Pessoal, Pitinho, a gente segurou, vem correndo agora, hora, tempo limitado, show de cozinhas. 15 anos, mais ou menos 144 mil cozinhas. E beleza, vamos dar uma voltinha, gente? Tem várias modulações aqui, projeta por computador, eles acompanham os montadores com radinho. São 40 montadores com radinho, você tem lançamento Budi V, com porta nova, modulação nova. Do lado você tem outro lançamento que é Buriti, com cinza, branco, marfim. Você tem o quê? Marcenaria própria, 80% passa pela marcenaria da Show. Show de cozinhas, isso, é prestação de serviço, muito importante, gente. Legal, relação custo-benefício no mercado, não sai comigo, vai pagar mais caro que o teu dinheiro, não tem a pena dele, deixa no teu bolso, vai viajar. Central de informações. Vem, vem, ela me cita, dando três, não, em nome do Miguel, você tem Lapa, Pinheiros e o seguinte Shopping. Gás e Imóvel. Tem com a Santa Miguel e Stéfano. Tem com a Santa Rancheta. Interlar Interlava. Interlar Aralicanduba. Marcenter. Lar ABC. Não é todo dia que você tem 14,99% de desconto em toda loja, vem correndo. Vem, 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 tá aqui, ó. Então, correndo pra você, 14,99, tá show. Quem sabe de cozinhas? Vem de melhor. Tchau, tchau, tchau.